No terror sobrenatural, a família Lambert se vê desesperada diante de uma situação pouco comum. Após se mudarem para uma casa nova, um dos filhos fica doente sem explicações. Como o jovem não melhora, eles acham que a casa é mal assombrada e decidem sair dali. Só então eles descobrem que o problema não estava na casa, e sim no próprio menino. Segundo a crítica, o longa A Garota da Capa Vermelha é uma releitura moderna voltada para adolescentes do conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. Na Idade Média, Valerie é apaixonada pelo forasteiro Peter, mas seus pais a prometeram em casamento para o abastado Henry. Valerie e Peter decidem então fugir, mas descobrem que a irmã mais velha da moça foi assassinada por um lobisomem que vive na floresta próxima ao vilarejo onde moram. Agora, eles precisam enfrentar o inimigo para viver este grande amor. No drama Em Um Mundo Melhor, Anton é um médico que mora na Dinamarca, mas trabalha em um campo de refugiados na África. Pai de dois filhos, ele está enfrentando contra a própria vontade a separação da mulher, Mariene. Nesse clima turbulento, seu filho mais velho, Elias, é perseguido por um menino na escola. O garoto arruma um defensor. Christian é um jovem que perdeu a mãe e se mudou para a cidade recentemente. Entre tantos conflitos pessoais e sociais, a família de Anton se vê envolvida numa trama de vingança e perdão que coloca em risco a vida de todos.